Aô, paixão, essa todo mundo conhece, essa é de doendo todo peito Mais uma vez, vou te falar, falta tão pouco pra te conquistar Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até pode rolar Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Vou fazer de você a mulher mais feliz Você é tudo que eu sempre quis Me apaixonei, quero ficar mais uma noite contigo outra vez Quero você, tudo dá pra mim Vem nos meus braços pra nunca ter fim Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Vou fazer de você a mulher mais feliz Você é tudo que eu sempre quis Me apaixonei, quero ficar mais uma noite contigo outra vez Quero você, tudo dá pra mim Vem nos meus braços pra nunca ter fim Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Eu vou buscar um beijo seu e me apaixonar Oh, paixão!